É o nem original, solta putaria porra Saba, saba, não desce uma lua aberta Só cavalgada, só cavalgada Hoje é bailão inventado na rede Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Monta por cima e me dá bucetada Hoje é bailão inventado na rede Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada Monta por cima e me dá bucetada Saba, saba, não desce uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra ser seu estresse, pra ser baratel Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede É o nem original, solta putaria porra Saba, 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 não desce uma lua aberta Só cavalgada, só cavalgada Só cavalgada, só cavalgada Hoje é bailão inventado na rede Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Monta por cima e me dá bucetada Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Monta por cima e me dá bucetada Só cavalgada, só cavalgada Monta por cima e me dá bucetada Saba, saba, não desce uma lua desce Todos os caminhos te levam a favela Pra ser seu estresse, pra ser baratel Hoje é bailão inventado na rede Hoje é bailão inventado na rede Aê, fuck do momento Que ele pique Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Aquelas coisas, menor Agora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Obrigado.